Nessa parceria, cortou a palavra por vocês. Fiquei alegria, gostei e fico triste por não ter... Em nome da... Eles se envolveram com os nossos... E eu quero aproveitar a oportunidade. Então, mais uma vez, parabéns a... Pode ser melhor? Eu sou aqui no Recife de Rosário Oeste, né? E a gente pode, enquanto comandante, vir em Xangarra, dezena, quarenta... Sacias, latança, obrigado. Eu quero... Obrigada. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Transcrição e Legendas Pedro Negri